Chico Maia é a Band News FM Belo Horizonte, no país sede da Copa do Mundo FIFA 2022. Chico Maia, já em campo, superaquecido, trazendo pra gente as informações sobre, logo mais, Coreia do Sul, Brasil, Brasil, Coreia do Sul, expectativa por aí. Chico, muito bom dia pra você. Hoje, ó, eu, Luciana Viana, Murilo Rocha, aqui conosco a Larissa Campos. Pelos próximos dias, Lucas Cata Preta não estará aqui, mas de volta na semana que vem. Tudo bem por aí? Chico, pois não, pode falar. É, mas aqui tá tudo ok. Ah, que pena. Aqui pra gente tá tudo ok. O microfone dele tá ligado lá, ó. Será? É, aqui tá ok, ó. Bom, não tem problema não, Chico. Aguarde um instante aí que a gente já vai restabelecer aqui e ver o que é, tá bom? Murilo, seu placar pra logo mais. A gente vai falar no final do jornal, mas... E aí, como é que tá a sua expectativa? A expectativa do jogo de hoje é a volta do Neymar, né? É. A expectativa já garantida é a volta do Neymar, apesar de outros desfalques que o Brasil tem, né? Mas a grande expectativa é sobre a volta do principal jogador da seleção, que foi... Que se contundiu na primeira partida, não jogou os dois demais jogos da primeira fase, e volta hoje. Expectativa também de ver como a seleção vai se portar. Ó, acho que... Voltou o Chico aí, ó. Ô, Chico! Ei, Chico! E aí, você concorda com o Murilo Rocha? Estou te ouvindo agora bem aí? Maravilha! Sensacional! Ah, muito bem! Prazer, Larissa! Abraço! Bem-vindo aí, Larissa! Prazer, obrigada! Com esse povo que vive com a língua afiada, eu tô ouvindo vocês aí, ouvindo os ouvintes... A língua afiada e os microfones abertos! Pouco de contagem bravo aí, um outro ouvinte mais cedo reclamando dos preços das coisas aí. Olha, se estivessem aqui, vocês achariam os preços de tudo aí no Brasil uma maravilha, viu, gente? Porque aqui tudo, você dando uma entrada em supermercado, mercearia, onde for, tudo, tudo é muito mais caro do que aí, quase o dobro. Tem uma coisa que, por incrível que pareça, parece que é mais barato do que aí, viu, Luciana? Que é água, você acredita? Em pleno deserto aqui, a água é mais barata. A água mineral aqui é mais barata do que aí no Brasil. Olha, que maravilhoso! Ah, é! Verdade! É! A água aqui, a água do mar, ela é dessalinizada. Então, eles têm uma produção aqui de água em abundância, porque tiram o sal da água e comercializam. A água é uma beleza, tudo bem. A única coisa que é mais barata. E eu acho, né, porque aqui, por exemplo, hoje eu comprei um fardo com oito garrafas de água mineral a cinco real, né? Em reais, isso é o quê? Isso é sete e cinquenta. Acredito que no Brasil seja mais caro isso, né? Com certeza. Oito garrafas de um litro e meio, né? Com certeza. Agora, com esse calorão aí, né, a água realmente vale ouro, mas é muito mais em conta do que aqui. O que é em conta aí também, que eu sei, viu, é que ninguém paga pela água, nem pela energia elétrica, né? Mas aí a gente tá falando de um catar aí que é bilionário, né? Bom, bora lá falar do jogo de logo mais. Ô, Chico, eu quero saber, ó. Temos aí o Son, o Tchô, né? E o Neymar em campo, o Richarlison, né, Vini Júnior. O que a gente pode esperar, hein, desse jogão aí logo mais? Ô, Luciana, a gente pode esperar de tudo. Inclusive uma vitória fácil do Brasil. Pode esperar também uma eliminação do Brasil, por que não? Porque está acontecendo de tudo nessa Copa do Mundo. Agora, uma teoria do Ronaldinho Gaúcho que está valendo nessas oitavas de final, que é o seguinte, quando está valendo, está valendo. Veja você que Estados Unidos e Holanda, por exemplo, partida que eu vi lá no estádio, os Estados Unidos começaram em cima, perdendo gols, aquela coisa e tal. Daí a pouco a Holanda chegou e ganhou sem maiores dificuldades, porque os caras são melhor treinados, os caras são melhores de futebol do que os concorrentes. Então, assim, na hora do pega pra capar, camarada concentrado, bem treinado, individualmente jogadores melhores, está dando as melhores seleções. Ontem, por exemplo, França e Polônia. A Polônia tem um bom time, mas o time da França é muito melhor e tem, pra mim, o melhor jogador dessa Copa do Mundo, que é o Ema P. Há uma dúvida aí, se o Ema P ou o Neymar, quem é que é o melhor até agora? Mas esse Ema P, gente, é impressionante. Ele é uma mistura, viu, Murilo, você que acompanha mais de perto aí, uma mistura do Ronaldo, fenômeno, aquelas arrancadas dele. Faz lembrar demais o Ronaldo, o Ronaldo quando estava voando. Romário, que às vezes ele está tão bem marcado que ele vai pro canto do campo, assim, fica fingindo de morto ali, como se não quisesse nada com a partida, igual ontem, por exemplo. A marcação cochila um pouquinho, ele se antecipa a marcação. No primeiro gol da França, ele fez isso, se antecipou, recebeu, deu logo o passe pro Giroud, que abriu o placar. No segundo tempo, ele pegou duas bolas ali pelo lado esquerdo e fez gols quase que idênticos, assim, batendo com tudo. Então, é impressionante esse Ema P da França. A França ganhou sem grandes dificuldades da Polônia. O mesmo aconteceu com a Inglaterra no jogo contra Senegal. O time do Senegal, bom, corre, perdeu oportunidades também. Daí a pouco, a Inglaterra foi daí, ó, encaçapou e ganhou o jogo sem maiores dificuldades. Então, hoje pode acontecer isso no jogo Brasil e Coreia também. Brasil com o time inteiro dele. O Neymar joga, né? Vai ser o mesmo time, praticamente, que atuou na estreia contra a seleção da Sérvia. O Alisson, militão na direita, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo, jogador do América, hein, gente? Danilo vai na lateral esquerda, mas a origem dele é a lateral direita. Casimiro e Lucas Paquetá, Rafinha, Richardson, Neymar e o Vinícius Júnior. Esse é o time do Brasil que deve começar jogando contra a Coreia. O Brasil perdeu os jogadores aí. Lesão muscular, o Alexandro, o Alex Telles e o Gabriel Jesus. Estão fora dessa Copa, mas o time que o Tite gostaria de escalar é esse aí, uma bobagem que o Tite fez, de trazer Daniel Alves. Quer dizer, lateral direito, o Brasil hoje precisando de um lateral direito, não vai usar o Daniel Alves logo de cara, porque além de ter 39 anos de idade, ele não tem jogado nada. Ele veio por causa de amizade, tocador de pandeiro, um erro que o Tite cometeu. Caso o Brasil seja campeão, todo mundo vai falar que o Tite acertou na estratégia, porque é um jogador de grupo, mas caso o Brasil seja eliminado em qualquer fardo, aí o Tite vai aguentar as consequências, né? Por que é que não levou um jogador em condições de atuar desde o início? Por exemplo, o Marcos Rocha, o pessoal fala, ah, o Brasil não tinha lateral direito. Claro que tinha. Estou citando aqui o Marcos Rocha, que está lá em Sete Lagoas, brincando com o filho dele, postando foto em redes sociais. Poderia estar aqui hoje, sendo útil à seleção brasileira. Mas o Tite optou por o Daniel Alves, que fica no banco, mesmo o Brasil precisando de um lateral direito nesta partida contra os sul-coreanos. Pois é, Chico. Assina embaixo aí desse comentário do Daniel Alves. Não é explicável levar um jogador que você não vai usar quando precisa, né? Usou ele na partida que não precisava, partida amistosa, né? Mas quando precisa, não tem confiança suficiente nele para colocar ele na posição e vai ter que improvisar um outro jogador na posição. Mas, enfim, assina embaixo disso aí. Hoje aqui, como você bem viu, nós também estamos aqui com a equipe renovada aqui, né? O Lucas está no DM. Então, a Larissa está aqui, o jovem talento aqui. Isso reforçou a bacana. Reforçando a nossa mesa. Ô, Chico, agora achei curioso aí, sobre essas três primeiras partidas aí, quatro primeiras partidas, na verdade, dessa fase, das oitavas de final, essa questão, assim, os craques prevalecendo, né? As seleções mostrando certo equilíbrio até algum momento do jogo, mas depois os craques prevalecendo, né? Na Argentina, o Messi. Na França, tanto o Griezmann quanto o Mbappé sobraram nos jogos. O próprio Giroud, que fez o gol. Na Inglaterra, ontem também. Os jogadores, o Phil Foden e os outros jogadores, né? O Harry Kane e tal. Todo mundo, o Harry Kane, todo mundo se esperava. Os craques estão prevalecendo. Agora, vamos ver se no Brasil, a gente tem a expectativa que no Brasil ocorra a mesma coisa, né? Pode ser um jogo ali, em certo momento, equilibrado com a Coreia, mas espera-se que a qualidade do Brasil vá prevalecer em campo, como as outras seleções que jogaram até agora, Holanda, Argentina, Inglaterra, França, fizeram, né? Assim, apesar de passarem algum aperto no jogo, todas elas, em determinado momento da partida, sobraram e seus craques prevaleceram, né? Acho que essa é a grande expectativa do jogo do Brasil hoje, que pode ter alguma dificuldade, mas se espera também que a qualidade do jogo do Brasil, de seus jogadores, prevaleçam, né? Agora, já o outro jogo, Japão e Croácia, esse é um jogo mais complicado, né? Assim, esse é um jogo, talvez, a Croácia aí, com um pequeno favoritismo, até por ter jogadores mais tarimbados, mas é um jogo aí que pode até, quem sabe, termos aí os primeiros pênaltis, né? Talvez, dessa fase de oitava de final. Esse, sim, eu acho um jogo bem imprevisível, Japão e Croácia, um pequeno favoritismo da Croácia, mas eu acho imprevisível. Já do Brasil, eu acho que seria uma zebra muito grande o Brasil sair hoje. Não sei se você concorda. Pois é, Murilo, você lembrou bem, quando precisou dos craques, eles entraram em ação. O Leonel Messi contra a Austrália, por exemplo, e nos jogos anteriores também, à exceção do jogo contra a Arábia Saudita, quando precisou dos craques, as seleções puderam contar. Vamos ver se o Neymar vai desempenhar esse papel hoje, caso o Brasil passe algum aperto contra a Coreia. Esse jogo entre Japão e Croácia, o Brasil fica de olho nele, de forma especial, porque o Brasil vai enfrentar o vencedor dessa partida. A Croácia é a atual vice-campeã do mundo, mas não tem jogado futebol que justifique um vice-campeonato quatro anos atrás lá na Rússia. Vamos ver contra o Japão, porque é a hora do Modric, é a hora da Croácia mostrar futebol, e vamos ver daqui a pouco isso, se o time croata vai jogar a bola que se espera contra o Japão, que é correria, assim como a África do Sul é correria. Lembrando que a Coreia do Sul é treinada pelo Paulo Bento, que foi técnico do Cruzeiro em 2016, Paulo Bento português foi um dos precursores dessa onda de técnicos portugueses aí no Brasil. Não foi tão bem no Cruzeiro, durou muito pouco no Cruzeiro, porque o Cruzeiro estava começando a viver o inferno dele. O presidente era o doutor Gilvan, o Cruzeiro estava começando a se dar mal aí, como acabou se complicando o todo, e só está sendo consertado agora por essa gestão aí do Ronaldo, que virou dono do time. Então vamos ver se o craque do Brasil hoje vai desempenhar o mesmo papel que os craques da Argentina, da França, da Inglaterra, da Holanda. Não é que a Holanda não tem um grande nome, um grande craque, mas tem dentro de campo, mas tem fora de campo, que é o técnico Luiz Van Gaal, que consegue mexer, consegue fazer os jogadores da Holanda jogarem, um time muito jovem, e eles jogam, viu, Murilo, Luciana, Larissa, muito em função do emocional, porque o Luiz Van Gaal, ele enfrenta um câncer de próstata, e ele está passando assim um aperto danado aqui, o câncer está sob controle, e os jogadores sabem disso, e falam que jogam por ele, porque ele é um grande cara, é um grande motivador, e esse time da Holanda aí, certamente vai dar trabalho na sequência, nesta Copa do Mundo, teremos Holanda e Argentina, jogaço de bola, editando grandes jogos que eles fizeram em Copas anteriores, inclusive final da Copa de 78, a Argentina se deu o melhor em cima da Holanda, a Holanda tem três vice-campeonatos mundiais, teremos agora Inglaterra e França, veja você que jogão, e teoricamente o Brasil, se passar pela Coreia hoje, pega filé, porque aqui para nós, não acredito que a Croácia ou o Japão, criem grandes dificuldades para o Brasil também não, viu gente? Chico, e aproveitando essa deixa, que vocês estão falando aí, dos grandes nomes, se destacando nesses jogos, agora muito importantes, nessas eliminatórias, eu queria saber a sua opinião, qual que é a sua aposta para o jogo de hoje, quais são os nomes que vão se destacar nessa partida? Boa Larissa, isso aí é o seguinte, a gente fica naquela expectativa, de quem do Brasil se destaca, se a estrela principal do time, o Neymar, que é absolutamente individualista, se o Richardson, como foi, por exemplo, contra a Sérvia, o Richardson desequilibrou, marcou gols, um dos gols mais bonitos, inclusive, da Copa do Mundo, é candidato ao gol mais bonito, toda hora a televisão aqui do Qatar mostra esse gol, repete esse gol do Richardson, se algum jogador de defesa pode ir lá e resolver de cabeça, ou coisa assim, então o futebol brasileiro, ele tem muitos jogadores que podem desequilibrar, a expectativa em torno do Neymar, que ficou as duas últimas partidas de fora, machucado, mas já está 100% inteiro, e no time da Coreia do Sul, a gente não conhece praticamente ninguém, um time cuja maior virtude é a velocidade e a aplicação tática, o Paulo Bento dizia isso aqui, nas entrevistas, que o time dele é um time muito determinado, muito bem aplicado taticamente, e aí ele deposita a grande confiança no time da Coreia do Sul. É isso aí, né, Tottenham e também Nápoles, né, tem jogadores que jogam nesses times. Ó, pra gente encerrar, Chico, o Léo está dizendo o seguinte, o Mbappé também pode ser uma mistura de Hulk com Keno, hein, você concorda? Não, ó, eu comparei com o Reinaldo, pelo tirocínio dele, a velocidade no pensamento, com o Romário, com aquela de fingir de morto ali, quando ele está sendo muito marcado, parecendo que não quer nada com o jogo, e com o Ronaldo Fenômeno na arrancada dele, que é violenta. Agora, essa turma mais nova aí, e vou colocar a Hulk no meio da turma mais nova, ele tem uma arrancada que às vezes faz lembrar o Hulk, o Hulk tem muito isso, né, o Keno tem velocidade, mas o Ronaldo, nesse aspecto, ele era mais efetivo, né, o Ronaldo era um negócio assim, era um fenômeno realmente, mas bem lembrado, com o Hulk eu concordo, que ele tem um Q de Hulk também, apesar que o Hulk é maior do que ele, né, o Hulk é mais pesadão que ele, apesar da velocidade do Hulk, mas o Keno eu não ponho aí o Keno nessa parada não, viu? Chico, sempre um prazer, viu, falar com você aí direto do Catar, um beijo, e amanhã tem mais, a gente comentando aqui sobre a vitória do Brasil, pode ser? Vamos lá, estaremos de novo com vocês aqui, prazer enorme, gente, tudo de bom pra vocês aí. Beijo. para os fortes, para os determinados.